Francisco Rubens tinha 27 anos e morreu quando trabalhava em uma reforma neste local O acidente aconteceu na quadra deste colégio aqui, olha Segundo as primeiras informações, o pintor teria caído após um choque Mas, após a polícia ter vindo aqui, a perícia e os primeiros socorros Se teve a confirmação de que o pintor realmente morreu após um infarto fulminante O rapaz falou que é o mesmo problema, o infarto, o que estava aqui Quem viu foi minha colega E o que ela viu? Ela disse que viu só ele caindo e nas ruas da feira O corpo quando nós chegamos estava coberto, permaneceu coberto E a equipe da perícia chegou agora e eles vão verificar agora Eu ainda não sei informar a respeito, até porque a gente também não olhou para o corpo, não viu o corpo A gente apenas colheu algumas informações a respeito da vítima e dos familiares E realmente ele já tem um histórico na família E já tinha passado por alguns problemas cardíacos E hoje, novamente, ele veio a ter esse infarto fulminante Que já foi atestado pelo primeiro socorrista que teve aqui, do SAMU E agora a gente está aguardando a questão do carro do necrotério da HUT Para que possa fazer a remoção do corpo Certo, então está descartada a possibilidade de ele ter tomado um choque e caído Essa possibilidade está descartada Aprendendo a oportunidade de ele ter senão